Olá telespectador, você que está em casa de férias nesse mês de dezembro, férias escolares, férias da sua empresa, descansando, quer saber tudo sobre o esporte, você vai ficar sabendo. No quadro Papo de Bola você tem sempre informações precisas, principalmente, hoje não quero falar de Fórmula 1. A Fórmula 1 esse ano foi emocionante, principalmente nas últimas provas para o brasileiro Felipe Massa. Ele e o seu carro estiveram fazendo corridas espetaculares no final de ano e deram o que? Um ânimo para nós brasileiros que o Felipe o ano que vem possa conseguir alguma coisa a mais na Fórmula 1. Espetacular Luiz Hamilton, os Rosberg, aliás foi provas competitivas, mas desde o início já mostrava a Fórmula 1 que eles estariam lá no pódio, estariam com esses números competitivos que estiveram nessa temporada. Ainda sobre automobilismo, a performance do Rubinho Barrichello, que conquistou aí esta prova espetacular, que às vezes até mesmo é corrida a estocar, é corrida até nas ruas de algumas cidades. E ele coroou nós brasileiros e muito felizes com a conquista também. O primeiro título dele, ele está no segundo ano consecutivo participando da Stock Car, o Felipe, aliás o Felipe Massa não, o Rubens Barrichello, que conquistou essa grande prova, essa grande competição e teve uma performance espetacular neste ano de 2014. Para fechar o Boletim Esportivo hoje aqui no programa, eu quero destacar também que a Série B do Brasileirão teve alguns destaques especiais negativos e positivos. Por exemplo, negativo, as equipes que caíram, que não fizeram um planejamento. Um exemplo, a portuguesa, que situação complicada. Ela caiu da Série A, veio para a Série B, na Série B caiu de novo. Isso é o quê? Falta de planejamento, não só falta de planejamento, de consciência dos dirigentes. Maus dirigentes administraram a portuguesa. Por isso a Luzinha está numa situação muito, mas muito desastrosa. Desastrosa também para o Vila Nova. Duas derrotas no ano. Uma no estadual e a outra também no Brasileirão da Série B. E se não bastasse a Série B com problemas jurídicos, por exemplo, o Icaza, que também foi rebaixado, não conseguiu o efeito suspensivo para mantê-lo na Série B. Só que, em base de liminares, ele atuou durante todo o campeonato. Agora vai ter uma briga jurídica para aqueles que caíram e que vão querer estar na Série B do ano que vem. Vai ser uma briga daquelas. E o fato positivo, Joinville conquistando o título, a ponte voltando à Série A do campeonato. O Havaí de Santa Catarina na Série B, nos últimos minutos, no apagar das luzes, como diz o pessoal, conseguiu o inédito fato de voltar à Série A do Brasileirão, que estava perseguindo há alguns anos. Essa Série B é muito difícil. Também outro fato positivo, na nossa região, o Oeste conquistando a vaga para a Série B, continuando na Série B pelo terceiro ano consecutivo. Eu só quero que as equipes que conquistaram esse espaço, foram bem no campeonato, prossigam fazendo esse trabalho. E aquelas que não estiveram bem e que estiveram mal no campeonato, que façam planejamento. O Oeste, que não passe esse sufoco que passou durante toda a competição. Olha, nós ficamos por aqui e sempre temos o registro do supermercado Mortar, que apoia sempre a nossa equipe aqui da TVM. O Mortar está com a gente, desejando para você, minha amiga, para você, meu amigo, sempre aquele dia maravilhoso, com as super ofertas, lá nas prateleiras, todas elas repostas, todos os dias tem a reposição para dar a você a super qualidade que você merece. Por isso que eu digo a você, minha amiga, meu amigo, supermercado Mortar é o supermercado que tem uma família dedicada à sua família. Fica ali na Senhorinha Frota, sempre desejando o melhor para os matonenses que estão sempre assistindo o nosso programa. Ah, melhor carne, sem dúvida nenhuma. Eu volto amanhã, hein, com mais informações, um retrospecto de tudo o que aconteceu de bom e de ruim nesse ano de 2014. Um abraço.